Que bom que você tem tempo todos os dias para tirar alguns minutos a fim de ouvir a palavra de Deus, a fim de ler a Sagrada Escritura. Juízes 5 registra a canção de Débora e Baraque, escrita para celebrar e louvar a Deus pela vitória que deu aos israelitas, líderados por Débora, sobre o exército cananeu, liderado por Císera. Desta canção há louvor pelas tribos de Israel que apoiaram Débora e há uma repreensão pelas tribos que não enviaram homens para lutar ao lado dela. Após a derrota de Císera, os israelitas desfrutam de 40 anos de paz. A canção de Débora e de Baraque é um clássico da literatura inspirada. Depois de começar louvando o Senhor, Débora relembra a marcha triunfal do Senhor quando os israelitas deixaram as fronteiras de Edom para caminhar em direção à terra prometida. Toda a oposição desapareceu diante da majestade do Senhor forte e poderoso, o Deus de Israel. Eu quero enfatizar um ponto importante desta canção. O registro dos que lutaram na batalha e dos que não estiveram dispostos a colocar em risco a sua segurança, a sua vida, a fim de efetivar as palavras de Deus. Isso me lembra o seguinte, na caminhada rumo à Nova Jerusalém, há pessoas que estão ao lado de Deus e há pessoas que preferem dar as costas a Deus. Os que estiverem ao lado de Deus receberão a recompensa eterna. Amigo, amiga, e você? Está do lado de Deus? Então se prepare para receber a maior recompensa que você poderia sonhar. Que o Pai Celestial abençoe você.